Olá, gente! Como vão? Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à oitava aula da Oficina de Mulher com Mamulengo. Eu sou o Professor Guerrinha com vocês. Então hoje o que a gente vai fazer? Vocês lembram que a gente fez o anelzinho? Agora o anelzinho pronto está uma maravilha. Está aqui, está aqui do meu lado, tudo. Hoje vamos fazer a pintura. Pintura, que coisa legal! Aí a criança fala, ai, eu com o meu gosto! Pintura, olha, estou aqui com três tipos de pincéis, certo? Porque tem detalhes. O meu boneco, por exemplo, tem dentes, tem as coisas todas aqui. Vamos lá, então? Ele está bem sequinho. Olha o tanto de tinta que eu tenho. Vamos lá? Cada um tem a tinta que quiser. Tem azul, tem amarelo, tem o rosa, tem o verde, tem essa cor aqui que é um pouco vinho, tem um pouco de marrom também. A gente escolhe a cor que quiser. Lembre-se que é boneco, então a gente tem que fugir do que é figurativo. O que é figurativo? Figurativo é o que parece o real. O que parece o real. Vamos fugir disso. A gente está trabalhando num curso de boneco, então a gente tem que ir para além do real, para o imaginativo. Então o boneco tem que ser de cores interessantes. Por exemplo, eu estou pensando aqui que cor vai ser o meu. Ah, eu pensei de repente na cor amarela. Essa cor aqui é um amarelo, mas é um amarelo meio ocre. Mas eu vou nele. Vamos lá? Se não ficar legal, pelo menos é uma cor como chama. Ah, já foi misturado com outra coisa. Aqui eu tenho um filho pequeno, vocês não sabem, mas eu tenho. Eu tenho um menininho, ele tem cinco anos, ele é uma graça. Vamos ver. Se não ficar muito interessante, eu posso mudar de cor, eu posso passar outra cor em cima. Vamos lá? Vamos passar... Eu vou pintar todo ele de amarelo, todo ele. Depois os outros detalhes eu vou fazendo com as outras cores, que são os detalhes. Só não vou pintar os dentes, mas o lábio, tudo vou pintar. Eu espero que vocês estejam já também bem adiantados no de vocês. Tá bom? Claro que a gente... É o que eu acredito. Todos estão já nessa fase junto comigo. Esse amarelo está um pouco ocre, mas... Vocês estão vendo que o personagem que eu estou fazendo, ele é um personagem que vai ser um tipo bravinho. Um personagem meio... É um estereótipo. Veja que eu brinco com estereótipos das profissões, mas nenhum momento estereótipo de raça. Existiu muito no teatro mamulengo do Nordeste a coisa muito de utilizar a questão da mulher, como chama a mulher espivitada, alguma coisa ligada. Da mulher meio sexo frágil, a bonitinha. Aí tem o policial corrupto e muitas vezes tem o negro. O negro de uma forma pejorativa. Isso a gente tem que evitar no teatro. Isso também fica muito claro para os palhaços hoje. O certo tipo de humor que a gente faz tem que ser mais inteligente. Tem que buscar coisas dentro do politicamente correto. Nada de se desfazer da maioria. Existia muito, por exemplo, no boneco... Nos teatros de boneco de mamulengo do Nordeste, o Afonso gostoso. E aí fica uma coisa dúbia com relação, sabe o quê? A orientação sexual dele. Então esse tipo de brincadeira com a comunidade LGBT, seja o gay, o gay homem ou a gay mulher, que é a lésbica, são seres humanos. Então a gente não pode fazer esse tipo de humor em cima disso, tá bom? Então fica também essa dica aqui. Vamos fazer os bonecos? Ele vai ser nervosinho, mas ele não está representando nenhum tipo de gênero. Porque ele é nervosinho, porque ele é, sei lá, ele é gay ou ele é negro, ou ele é... Enfim, gente, vocês estão me entendendo, não é verdade? Eu espero que sim, né? Os grupos de teatro hoje, os grupos de teatro sério, que é a pesquisa séria, tem trabalhado muito nisso. Os grupos de mulheres feministas, tem trabalhado muito nisso. Então o que eu estou fazendo aqui é somente, nessa oficina, reforçando para vocês isso. Até porque no teatro de boneco, na tradição já, meu, trabalha muito com essa coisa da estereotipia, sabe? A gente pode estereotipar, sim, mas não no sentido de se desfazer. Olha como ficou interessante, gente, olha aqui. Olha, gente, estou quase pronto. Então é isso, aqui é a primeira pintura, tá? Eu vou dar um jeito de colocar ele, preciso de uma folha. Eu tenho aqui uma folha de sulfite, ó. Eu vou colocar ele em cima da folha, para poder ele ir secando. Ai, meu querido. E aí eu vou pegar as mãozinhas e vou fazer da mesma cor. Ah, vou fazer da mesma cor, mas eu posso mudar, que nem eu falei para vocês. Fazer duas cores. Gente, aqui é a hora de inventar, viajar, viajar. Tá bom? Já, já a gente se encontra com ele pintado. Eu vou pedir aqui para o meu editor, Elias. Faz, Elias, aquela corrida aqui. Vopt, vopt. Oi, pessoal. Então, cada um com o seu. Meu, secou. Agora eu vou começar a trabalhar outras coisinhas, que são os detalhes. Aí os detalhes são o olho. No caso, como eu não fiz o olho construído, eu poderia ter entalhado um olho, eu não entalhei. Eu vou fazer uma bolinha. Eu quero fazer uma bolinha nele, ó. Os dentes são delicados, então eu vou pegar um outro pincel. Os lábios. Se eu quiser uma outra cor, na maçã do rosto, né? Aí eu vou. Então, eu estou aqui com cor de rosa. Vamos ver se o lábio dele fica bom no cor de rosa. Se não ficar, eu vou passar um pouco mais de vermelho misturado com branco. Ó. Vou mostrar tudo o que eu fiz aí para vocês, tá? E depois a gente acelera de novo. Eu não gostei do rosa no lábio, ó. Vocês conseguem ver? Aí, dá para ver, né, gente? Então, não gostei. Mas o lábio na gengiva fica bonito, aqui na gengiva dele. Então, eu vou passar o rosa pelo lado de dentro do lábio. E depois o lábio mesmo, eu vou fazer um avermelhadinho. E cada um com o seu próprio boneco. Mesmo esse pincel aqui, ainda está grosso para detalhes, viu? Eu estou sentindo aqui. Gente. Então, eu vejo vocês daqui a pouco ou vocês querem ficar mais um pouco aqui comigo? Me digam vocês. Gente, maravilha. Terminei a pintura, tá bom? Terminei. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui na minha mesinha aqui, tá bom? Posso até tirar o óculos agora. Eu usei o óculos para poder pintar os detalhes, né? Como vocês viram, meu boneco tem uns detalhes, que são os dentes pequenininhos. O de vocês pode não ter. Cada um faz o seu, como eu falei, né? Eu ainda acho que o meu boneco está bem figurativo. Ele parece mesmo uma pessoa. Ele pode não ser assim. Ele pode ser mais diferenciado ainda. Olha ele aqui, olha. Olha de pertinho. Vê se vocês gostam. Olha aí, tá vendo? Olha. Oi, gente. Olha de ladinho, que bacana, olha. E as mãozinhas, olha. Aqui é a parte das costas da mão, aqui é a parte da palma, ó. Eu coloquei uma outra cor. Vocês podem ver bem daí, né? Maravilha. Então, eu vou mostrar aqui o outro. Esse aqui é o dessa mão, esse aqui é o dessa mão. E aqui vai vir a cabecinha dele, ó. Ó. Olá, gente. Eu estou quase pronto. E... Opa. Vira essa cabeça pra lá. Hehehe. Quero ver. Então é isso, pessoal. Essa oitava aula a gente fez a pintura. Eu quero saber como está a pintura de vocês. Está bacana também, tá bom? A gente vai voltar agora na nossa próxima aula pra gente fazer a vestimenta do nosso boneco. E também vamos ter o encerramento da oficina. Ah, eu também já estou sentindo a falta de vocês. Mas, quem sabe, uma outra oficina de uma outra coisa, não é verdade? Porque dentro da área do teatro eu manjo bastante dos adereços. Tem outras coisas que eu sei fazer e que adoro ensinar também. Tá bom? Então, um beijo para todos, para todas e para todos.